Oi pessoal, tudo bem? Minha galerinha do sétimo ano, tá tudo bem com vocês, né? Graças a Deus, comigo também, tá? Tá tudo bem, tá bom? Nós estamos aguardando aí, né, os próximos, as próximas decisões, pra saber o que a gente faz em relação a nossas aulas e tal, mas nós estamos aqui pra gente transmitir mais uma aula pra vocês, tá? E eu espero que vocês estejam fazendo nossas atividades, entendendo a nossa aula, tá? E eu quero lembrar pra vocês que a gente ainda tá por concluir o nosso módulo 2. Esse conteúdo que a gente vai ver agora, tá bom? Ele está na página... Ele está na página 85 e 86 do livro de vocês, módulo 2, tá bom? E gente, olha, essa questão da polissemia, esse conteúdo aí, é tipo assim, uma ramificação da segura de linguagem. Como assim? que eu quero dizer, olha, as seguras, elas servem pra dar significados, né? Que a gente falou, que você leu, que você compreendeu assim. Eu tenho uma palavra e eu quero saber o que ela significa, então eu procuro dar um significado que pra mim se torne melhor. Então, dentro da gramática, tem um conteúdo que ele trata disso, olha, que é chamado de polissemia, tá? É um, é um, é um, é um, é um, é um, bem simples de entender, muito fácil, olha só. Polissemia, do grego, polissemus, que poli significa muitos, vários, né? Muitos, vários. E sema significa significados, quer dizer, o que que vem a ser polissemia? Algo que tem muitos significados. Olha, às vezes você quer, quer explicar alguma coisa pra alguém, você fica procurando uma, um, 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 mais simples. Uma palavra que venha a, 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 nutrir aquela, aquela sua necessidade, né? De, de fazer com que você, pra você seja fácil, pra pessoa que você tá falando também. Então, você diz assim, gente, olha, é, é, houve uma confusão lá, na minha rua, e fulano e tal, foi o cabeça. Cabeça? Mas, mas cabeça não é um membro do corpo humano? É, é sim. Aí, por aí você tira que uma palavra só, ela pode ter um, dois, três, quatro significados. É onde também, é onde também, é onde também, a gente, é, é, lembra, né? Dessas palavras aqui, ó, denotação e conotação, tá? Olha, denotação, é aquele significado que, dicionalizar, tá lá no dicionário. A palavra cabeça que eu utilizei, o que é cabeça que diz lá? Cabeça é um órgão do corpo humano, é onde está todo o sistema que move o meu corpo, não é isso? Tem nada de dicionário? Né? É o sistema, é a cabeça, é o membro do corpo humano, que a partir desse, desse membro, é que todo o meu corpo recebe as instruções, não é isso? Cabeça, só que eu tenho o cabeça que eu citei agora, que, que o fulano lá foi o cabeça da rebelião, da revolta, que é cabeça, o líder. Você já ouviu essa expressão também? Eita, mas fulano de cabeça, viu? É cabeça, quer dizer, é inteligente, ele é seguro das ideias, tá? Cabeça, fulano, até cabeça, ele é muito inteligente. Ou então, você diz que um dia foi mexer lá no prego, bateu a cabeça do seu dedo, a cabeça, quer dizer, a extremidade do seu dedo. Ou então, menino, bate bem na cabecinha do prego, quer dizer, o prego não tem aquela cabecinha, aquela redondinha? Você bate lá, ó, cabeça do prego. O que foi que eu utilizei? Polissemia, uma palavra, né, com muitos significados. Tem lá o do dicionário, que a gente disse que é o denotativo, não é? E o conotativo é aquele que eu utilizo através dos áreas significados, tá bom? Então, o que é polissemia? Algo que tem muitos significados. Eu coloquei algumas palavras aqui pra vocês, que elas são comuns, tá? Tem, ó, de acordo com a nossa gramática, né, com a nossa sistema ortográfico, nós temos dez palavras que são tidas como chave. Chave como assim? Que a gente fala, fala, e ela tem mais de um ou dois significados. Eu coloquei quatro aqui, né, são dez, mas eu coloquei só quatro, tá? Coloquei banco, vela, cabo e boca. No seu sentido original, no sentido original, o que é um banco? É aquele local onde se faz aplicações financeiras, não é? Você diz assim, meu pai foi ao banco tentar fazer um empréstimo pra comprar um carro. Olha, a palavra banco aí, ela foi utilizada como um local onde se faz aplicações financeiras. Aí, de repente, você tá lá na frente da sua casa e diz assim, e não vai sentar naquele banco ali pra pegar um vento, banco. Esse banco aí, ele já tem que sentir um acento, um acento sem encosto. Por quê? O acento com encosto, tem banco também com acento com encosto, né? Por exemplo, o banco, lembre-me aí daquele banquinho que colocaram lá na escola, lá no pátio pra vocês. Aquele banco ali, ele tem encosto. Vocês estão lembrando aí? Ligeiramente, o banco com encosto. Mas tem, mas no sentido lá da, no dicionário, né? No sentido denotativo, o banco é um acento sem encosto. É o banco da praça, né? Tá certo? Então, ó, o banco aqui, ele tem o primeiro sentido denotativo. Qual é? É o local onde se faz aplicações financeiras. O outro sentido, seria o quê? Um acento sem encosto, tá? Outro exemplo que eu dei aqui pra vocês, da vela, vela, né? É a vela, ela faz parte da embarcação, né? O barco, pra poder se movimentar no mar, tem uma vela. Aí, ali, é tido como suporte pra que o barco, ele se movimente na água, né? Sobre as águas. E qual é o outro sentido de vela que a gente conhece? Já é um elementuzinho que a gente põe pra iluminar. Serve pra iluminação, a vela. Ela é feita de cera, não é? Feita de cera, e ela tem um paviozinho, que esse pavio, ao ter contato com o fogo, ele vai iluminar o local onde a gente está. Temos aqui cabo. A palavra cabo, no seu sentido original, é alguém que mantém um certo posto dentro de uma organização militar, por exemplo. O cabo, tem o soldado e tem o cabo, não é? Mas eu também sei que cabo seria um suporte pra uma vassoura, ou pra um rodo. Um elemento que a gente vai limpar, né? Vai varrer, então tem que ter o cabo. Pra quê? Porque eu posso segurar e manter a limpeza. Então, é outro sentido do cabo. Boca. Lá, tá no sentido anotativo, né? É quase de cabeça também, quem vai lá. O cabo, boca, seria um órgão, um órgão que contém a língua, né? E, inclusive, um dos meus sentidos, que é o paladar, ele é mantido pela boca, não é? Só que boca, essa palavra também, ela tem outro sentido. Por exemplo, boca, ó. A boca aqui, ó. Isso aqui é como boca. Lá, a calça, você tem uma calça comprida. Lá, a boca da calça, né? Seria na extremidade. Na extremidade tem uma boca. Você vai abrir a garrafa, abre a boca da garrafa aí. Pã, eu bebi, eu peguei a garrafa e bebi bem na boca da garrafa. Quer dizer, isso aí é policêmico. Tá? Tem outras palavras? Tem muitas outras palavras. Agora, eu tô dando exemplo dessas quatro palavras aqui, tá? Que é pra você ter noção do que vem a ser esse sentido policêmico que as palavras têm, né? Muito significado, tá? Lá no módulo de vocês, vocês vão ter outros exemplos que ajudaram vocês a... Se familiarizar melhor com o conteúdo, tá bom? Então, policemia, algo que tem muitos significados. Tem mais palavras? Tem. Lá no módulo de vocês tem que ter mais palavras. Como eu disse, ó. No assino... Na ortografia mesmo, tem dez palavras que são contidas como chave. Quer dizer, se a palavra já tem mais de um significado, já é considerada policêmica. Ó, se a palavra tem mais de um significado, ela já é considerada policêmica. Tá bom? Por que que eu disse que tem um sentido conotativo? Porque eu, do sentido denotativo, do que tá lá no dicionário, do que tá lá no verbete do dicionário, é que eu tiro a conotação, que eu crio o meu significado, como o da cabeça, como o do bando, da boca, né? Boca. Né? Às vezes a pessoa se mete a confusão. Eita, tu tá em boca. Tá em boca. O que é esse tá em boca? Quer dizer, olha, você tá em maus lençóis, você tá ferrado. Ó, aí eu vou ficar falando, boca em boca, né? Ou então, ó, de boca em boca, tá aí, da boca de todo mundo, de boca em boca. Tá falado, tá sendo repetida aquela situação que você praticou, tá bom? Tá bom, pessoal? Então, olha, muito simples aí, muito fácil. Você só lê o seu conteúdo no seu módulo e qualquer dúvida você tira com a gente no privado. Tá legal? Então, aqui, ó, polissemia, algo que tem muito significado, tá? Foi um prazer estar com vocês, um abraço. Até a próxima aula.